Bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Neste vídeo, você será guiado em uma oração poderosa de proteção para sua família, utilizando a oração do credo com os Salmos 91 e 23. Esses Salmos trazem consigo uma mensagem de confiança, proteção e paz, que serão alicerce desta oração. Durante a oração, você será convidado a declarar a sua fé em Deus, pedindo a sua proteção e cuidado para cada membro da sua família. Com as palavras do Salmo 91, você irá aclamar pela proteção divina, pedindo para que Deus coloque a sua família debaixo das suas asas, guardando-os de todo o mal e perigo. Oração poderosa do credo para a proteção da família com os Salmos 91 e 23. Senhor, eu creio em Ti, creio em Teu poder e em Tua proteção. Confio em Teu amor e em Tua misericórdia. Com o Salmo 91, eu te peço que coloques a minha família debaixo de Tuas asas e os protejas de todo o mal e perigo. Que nenhum mal nos atinja e que nenhum mal se aproxime de nossa morada. Eu te peço que enviéis Teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Com o Salmo 23, eu te peço que guies a minha família pelos caminhos da justiça e da verdade. Que não nos falte nada e que possamos descansar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Que a Tua vara e o Teu cajado nos consolem e nos protejam. Oração do credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Senhor, eu te peço que abençoes a minha família e a protejas de todo mal. Que possamos viver em paz e harmonia, sob a Tua proteção e cuidado. Que assim seja. Que a nossa frente, Senhor, seja cada vez mais forte e que a Tua presença em nossas vidas nos dê coragem e esperança para enfrentar qualquer adversidade. Que a Tua graça esteja sempre conosco, renovando nossas forças e protegendo-nos de todo mal. Que a nossa família seja abençoada com saúde, paz e amor, e que as Tuas mãos estejam sempre estendidas sobre nós, protegendo-nos de todo mal que possa tentar nos atingir. Senhor, colocamos a nossa confiança em Ti e sabemos que podemos contar com a Tua ajuda em todos os momentos. Que a Tua proteção nos acompanhe sempre e que a nossa família seja guardada por Ti, agora e sempre. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarais, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei de polo e em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a tua luz brilhe em nossas vidas e que possamos ser testemunhas do teu amor e da tua bondade para com a nossa família e para com todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que a tua palavra seja a nossa força e o nosso guia, iluminando o nosso caminho e nos ensinando a viver de acordo com a tua vontade. Que a nossa fente seja uma fonte de inspiração para aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, agradecemos pela tua proteção e cuidado, pela tua presença constante em nossas vidas e pela bênção da nossa família. Que a tua proteção nos acompanhe sempre e que possamos viver de acordo com a tua vontade, agora e para sempre. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pedimos também, Senhor, que abençoes e protejas todas as famílias do mundo, especialmente aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. Que a tua graça esteja com elas, consolando-as, fortalecendo-as e dando-lhes esperança. Que a tua paz, que excede todo entendimento, encha os corações de cada membro de nossa família, trazendo-nos tranquilidade e serenidade diante das adversidades. Que a tua sabedoria guie nossas escolhas e que a tua presença nos dê coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida. Senhor, que a nossa família seja sempre protegida por ti e que a tua bênção esteja sobre nós em todos os momentos. Que possamos viver em harmonia e amor, construindo um lar que seja um refúgio seguro para cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Gostou dessa oração poderosa para a proteção da família com os Salmos 91 e 23? Então não se esqueça de se inscrever no canal Umbanda Brasil para acompanhar mais conteúdos como esse, que fortalecem a sua fé e te aproximam cada vez mais de Deus. E se essa oração tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que também precisam de proteção divina em suas famílias. Juntos, podemos espalhar a mensagem de paz e amor que só a presença de Deus pode trazer. Agradecemos a sua presença aqui conosco e esperamos te ver em breve nos próximos vídeos do canal Umbanda Brasil. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto